No 3 em 1, Planeta Madureira. Ô Madu, que história que cê vai contar hoje, hein? Tem a ver com autoestima, amor próprio? Que que é isso, Madureira? Eu acho que tem a ver com o mundo, com os tempos que correm. É uma coisa curiosa, uma professora de educação física italiana chamada Laura Mese, de 40 anos, ela resolveu casar consigo mesma. Pra isso, organizou uma festa, mandou fazer vestido, providenciou o buquê, convidou 70 pessoas, amigos e parentes, na cidade de Lissone. Ela disse que se até os 40 anos não conseguisse achar nenhuma alma gêmea, ninguém que ela achasse adequada pra compartir da vida, ela disse ao jornal La República, ela casaria consigo mesmo. O último namorado dela foi um rapaz de Nápoles, há dois anos. Ela só não quis dar detalhes, pessoal, foi como seria ou como foi a lua de mel. O que que cês acham disso, casar consigo mesmo? E aí, Vera? Acho que pode ser uma boa, né? Tem tanta gente aí, maluca no mundo, de repente com você mesma, as suas próprias loucuras cê já conhece, já fica tudo em casa. É na linha do antes só do que mal acompanhado, Andressa? Se fosse no Brasil, esse casamento seria incentivado... Quem casaria consigo mesmo? Se fosse no Brasil, seria incentivado pela lei Rouanet, esse casamento. Bom, é pra se pensar. Eu não casaria comigo mesmo, não. Eu não casaria comigo, não casaria comigo. Eu não casaria comigo. Obrigado.